Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer aqui uma tag recente, curtinha e maravilhosa chamada Inspirado a Ler Mais Quem criou foi o nosso maravilhoso Geeks Freaks E quem taggou a gente foi Yara Piccolo do Conto Encanto Então a gente vai deixar aqui embaixo, quem quiser conhecer Acho que todo mundo deve conhecer, né? Mas enfim, vamos pra frente É, na verdade venham conhecer a gente, aqueles... A primeira questão diz o seguinte Diga um livro que te instigou a ler mais de um gênero Eu fiquei meio em dúvida nessa, mas eu coloquei que era o exemplar Instigou muito a ler mais thrillers Então é um livro muito bom, tem pessoas que não concordam com isso Mas eu concordo e acho a narrativa de Gillian Flynn sensacional O livro que me instigou a ler mais de um gênero, o gênero primeiramente é o tal do romance de formação Hoje em dia eu gosto, mas não sou mais tanto fã, vamos dizer assim Mas enfim, o livro que me instigou a ler mais sobre esse gênero foi O frio aqui fora, de Flávio Cafieiro Li há muito tempo, não lembro nem sobre o que trata a história E estão aqui, né? Acho que ele era aquele do autor, né? É, um autor que tá meio frustrado, não sei o que, umas coisas assim Um livro que te instigou a ler mais de um autor? Essa é fácil, o Daniel Galera e o livro que me instigou a ler mais sobre a sua palha de sangue O primeiro livro que eu li dele e saí ele tudo desencarrilhado É uma balação de ovo mesmo Eu tô aqui, manda livros Eu acabei colocando Métrica, de Colin Hoover Por mais que eu não leia mais tanto o livro, esses meus ricos com açúcar, né? Que não é muito, muito mais o meu estilo Mas foi um livro que eu li dela e eu saí lendo todos os outros Li uns 5 livros Foi uma época, assim, gostava bastante Só que aí começou a entrar meio que no modelinho e tal Mas foi um livro que me instigou bastante a ler mais, assim, sobre a autora como um todo Mesmo livro que te instigou a ler mais de um determinado tema? Algumas pessoas já sabem, mas esse ano eu fiz um vídeo sobre literatura lésbica E um dos livros que me instigaram a fazer isso foi Amora, de Natália Borges Acho que foi o primeiro livro que eu li, se não me engano, faz muito tempo É um livro de contos, maravilhoso E acho que ela consegue cativar diversos públicos Eu já, por exemplo, me senti um pouco mais instigado a ler sobre Viagem no Tempo com o Revivente De Cam Grimwood Lê faz tempo também, não lembro muito da história Mas ele fica voltando todo dia, sabe? Pra quando ele tem 18 anos, era a conclusão Não, não é todo ano não, é a vida dele inteira Gente, é muito legal, é assim Ele, tipo, tem 18 anos, aí vive a vida dele toda Até chegar, tipo, sei lá, 40 anos, não lembro direito Só que quando ele chega nessa idade, exatamente Ele acorda no outro dia com 18 de novo Aí tem que viver a vida dele toda de novo Até esse ponto aí, volta e não faz 18 A pessoa já quer morrer em uma vida É, tipo, pra sempre, pô, é umas 12 vezes que ele volta Tipo assim, mas, sei lá Enfim, não lembro como termina também Mas parece que era bom, eu gostei Um livro que fez você superar um medo ou um preconceito literário? Preconceito literário O livro que me fez, na verdade, foi aquele livro que a gente fez no vídeo junto O Lado Feio do Amor De Colin Hoover Porque eu nunca tinha leído romance romântico desses melôs e... New Adult, não sei o quê e tal Ele foi legalzinho até na época, mas eu não leio mais não Tá, é nada Não, me instigou na verdade aquilo Ah, superei o preconceito literário Na verdade, eu poderia ter colocado isso também Mas eu coloquei Fangirl, de Rebel Row, que é, tipo, sensacional E é porque eu também não tenho essa vibe de... É, é... Desses romancesinho Um livro que te instigou a ler por um longo período de tempo Eu não entendi muito bem, não, essa pergunta, mas eu respondi Eu respondi de acordo com a sua resposta, na verdade O meu foi Caçador de Pipas Porque era uma época que eu não lia na minha vida E eu comecei, meio que, a ler com Caçador de Pipas Pronto, foi tipo isso E o meu é a menina que roubava a lida Eu já falei 50 mil vezes aqui nesse canal Ninguém aguenta mais Próximo Um livro que simplesmente ele instigou a ler mais Vou dizer O livro foi A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira, da série Pus Caras Eu li, tipo, na escola Eu entendi essa pergunta como, tipo, isso Te instigou a... Não, na verdade, eu trouxe pra esse meu lado Tá Foi um livro que eu não lia nada na minha vida Até porque eu era bem criança Não tem costume de ler a elite Coisas por causa dessa série Foi bem bom Tinha uma aventura Bom, eu levei pra outro lado Foi um livro que meio que, na época, me tirou de um ressarco Foi baseado em fatos reais Mas deixa eu dizer uma coisa Se a gente der a volta, a gente se encontra Porque eu levei pra um lado, você levou pro outro Se a gente seguir, vai... Então, ok, vai dar certo, né Enfim Baseado em fatos reais, de Delfino de Vigão E é um livro muito bom, minha gente É muito, 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 muito bom Eu já falei dele esse ano Uma das melhores resenhas que eu fiz, assim Que a galera gostou bastante, não sei o que e tal É muito, muito bom esse livro E eu não vou nem saber explicar direito a história Mas é muito bom, eu só falo isso E foi um livro que tirou de um ressarco É um livro muito que... É meio que um thriller também E instiga muito a pessoa e tal É, tem uns livros bons que a gente lê e faz tipo Ai, quero ler mais Pra ver se eu acho outras coisas legais Esse é um deles Vamos agora indicar também alguns canais Pra fazerem esta tag Que na verdade, não sei se já fizeram Eu não sei, desculpa, mas... Mas a gente vai indicar mesmo assim Porque a gente gosta muito de Kabuki Karine do Kabuki TV Os meninos do Three Dudes E o canal Era Uma Vez Aqui de Natal de Almira Então, o link pra esse canal Tá todo aqui no box de descrição Assim como os links pros livros Que a gente falou aqui Então compra por eles Porque o final de ano tá chegando Final de ano, gente É uma época de fazer boa ação Com esse canal Que gosta tanto de vocês Aqueles Se assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Seguir a gente Todas as redes sociais Deixar seu comentário Mandar presente Caixa postal tá aí Pra vocês fazerem isso mesmo Aqueles E é isso aí Valeu Valeu Deixa eu fazer um GIF assim Pra miniatura? É Pode? Pode A miniatura pode ser GIF? Sério? Desde quando? Daí acho que foi os meus fãs Não Já foi? Já foi? Então foi isso? Não foi não